A confusão referente ao Bar Quitandinha lá em São Paulo é um excelente exemplo de um caso em que todos os lados envolvidos estão errados. E aí, pessoal, beleza? Você já deve ter ouvido falar dessa história, só que ela... rolou um DLC, tá ligado? Rolou um patch, uma atualização da situação, e ela voltou à tona essa semana. Há mais ou menos duas semanas, uma garota foi ao Facebook pra relatar um assédio que ela havia sofrido no Bar Quitandinha. No post no Facebook, que é um pouco longo, eu vou colocar aqui na descrição pra que você leia ele inteiro, pra que não seja só a minha versão entrecortada aqui do que ela falou, supondo que o texto ainda vai estar no ar, porque a confusão tá tão grande que quando acontecem essas coisas, geralmente acabam se apagando tudo. Mas eu vou tentar colocar aqui uma versão pra vocês leem do que se trata. Basicamente, a garota falou que dois rapazes se aproximaram dela e da amiga que tava na mesa e começaram lá a passar a mão e tal, aquele assédio e tal, e as garotas reclamaram, chamaram o garçom, o garçom veio e não fez muita coisa, chamaram o gerente, o gerente também veio e não fez muita coisa, e rolou um relato de que havia uma certa camaradagem entre os assediadores e o garçom, o gerente, e até mesmo quando a polícia apareceu, a polícia também tratou os caras assim como se fossem brothers e tal, ignoraram completamente a reclamação das minas, as minas se sentiram completamente lesadas, ela falou que o cara agarrou o braço dela de tal forma que rolou um corte, inclusive, foi uma parada bem séria, de acordo com o relato que ela contou. Só que por algum motivo ela decidiu não fazer um BO da situação, que foi o primeiro de uma série de muita merda envolvendo todo esse caso. A segunda merda foi a forma como a Kitandinha respondeu à acusação. De uma forma bem escrotamente não profissional, eu fiquei até surpreso quando eu vi o post deles, o Barr decidiu questionar a veracidade da história que a garota contou. Agora, por mais que você ache que a história não seja talvez verídica, exatamente como a garota falou, você não pode pegar uma pessoa que até onde se tem informação foi vítima de uma situação e simplesmente questionar a veracidade do que ela tá falando de uma forma tão crua, assim, é muito insensível pra não dizer meio escroto até, eu diria. Você não pode... A pessoa te conta uma parada que aconteceu, você imediatamente ensinou que ela tá mentindo, me parece um pouco de má vontade, pelo menos pra mim. O Barr falou coisas como, muito estranho essa história aí, tá muito estranho esse negócio, que novamente não é a postura correta de um estabelecimento comercial, quando alguém fala que foi lesado ali dentro do local. Eu imaginaria que uma postura um pouco mais correta era a gente estar ciente do que aconteceu, nós lamentamos imensamente, estamos coordenando com todas as pessoas envolvidas pra tentar descobrir qual foi o que rolou mesmo e punir os responsáveis, vamos aqui estar abertos pra cooperar com as autoridades legais e tal, não sei o quê. Essa seria uma resposta... Eu nem trabalho com relações públicas, mano, e até eu vejo que a resposta que eles deram foi bem tipo mais uma excelente ação de marketing das sobrinhos do dono comunicações, tá ligado? Pegaram qualquer maluco lá, um estagiário qualquer, que lida lá com a página, e o maluco foi lá e respondeu o que veio na cabeça na hora. Mais uma cagada. Então temos até agora uma história de assédio que de acordo com a versão contada foi uma parada bem séria, mas nenhuma evidência de que aquilo de fato aconteceu. Não teve relato policial, não teve BO, não teve foto do suposto corte que a garota disse ter sofrido por causa do agarrão do cara. Não que eu duvide que alguém ia fazer uma parada dessa, porque tem muito cara escroto que vai na balada e chega na mina e a mina fala não e o cara insiste. Eu sei que manja isso, que rola pra caralho isso. Eu sei que rola pra caralho isso, eu não vou negar a possibilidade disso ter acontecido. Só que, legalmente, fora do tribunal de opinião popular do Twitter e do Facebook, precisa-se averiguar o acontecido com provas e testemunhas, não apenas a acusação de alguém. Então não é que você tenha um certo ceticismo do que aquilo, do que teria de fato acontecido. Isso é natural. Mas dizer que nas entrelinhas que a mina tá mentindo é meio escroto. E as pessoas se... Caiu um cisco no olho. E os internautas prontamente se revoltaram com a resposta do Kitandinha, começaram a detonar lá a página do bar. E aí o bar mandou outra resposta que também não foi tão boa assim, no que diz respeito a conter os danos de uma situação. E aí deu isso, mano. A garota reportou o negócio, né? Não temos muitas provas do que aconteceram, porque não tem foto, não tem imagem, não tem BO, não tem porra nenhuma. O bar resolveu chamar a mina de mentirosa, basicamente, que é uma cagada. E aí a internet toda queria ver o bar pegando fogo. Mesmo que seja apenas figurativamente na internet. Quase duas semanas depois, quando o caso já tava mais ou menos esquecido, o bar Kitandinha decidiu mostrar imagens da câmera de segurança. E aí que o negócio fedeu de vez. Porque as imagens da câmera de segurança não corroboram exatamente a história que a garota contou. Você vê que de fato elas estavam no bar, ela e a amiga, e aí dois caras numa mesa do lado começaram a se aproximar e um deles realmente pegou no braço da garota, que novamente é uma parada escrota, mano. Olha, você pode querer paquerar uma garota, você já viu uma garota, você tem uma atração pra garota, vai lá bater um papo, de repente, isso é normal. Mas no momento que você começa a pegar na menina e a menina já mostrou que não tem interesse e você fica insistindo, ou então reage com agressividade, aí você já tá cagando tudo, mano, na moral. Quero deixar isso bem claro, pra que não vão dizer que eu tô do lado dos assediadores. Mas enfim, os caras conversaram com a garota, um cara tentou pegar no braço dela, a garota se revoltou, levantou, você vê que ela tá gesticulando, tá obviamente revoltada com a ação do cara. O garçom afasta as mesas, passa ali pelo meio e tenta mais ou menos, pelo que eu senti da situação, lidar com uma certa diplomacia. De repente, faltou um pouco mais de tato ali de como lidar com a situação em que o cliente tá importunando um outro cliente. Foi uma cagada. Como eu falei no começo, mano, foi uma série de cagadas essa história toda. Só que vários detalhes da história da menina, especialmente os mais inflamadores, os que falam, nossa, não, mas o garçom tava lá brother com os caras, deram o abraço, era padrinho do filho de um deles lá. Aquela história bem assim, porque ela realmente pintou que ela foi uma vítima total de uma conspiração ali. O cara que atacou ela era amigo do garçom, que era amigo do gerente, que era amigo da polícia, e isso você não vê no vídeo. E aí a internet se dividiu completamente. Algumas pessoas dizem que isso é, tipo, é um prego no caixão da narrativa que a garota contou, e outros estão reclamando que o vídeo é muito editado, que a qualidade não é tão boa assim, não dá pra ver exatamente o que tá acontecendo, não tem áudio, então a gente não tá tendo uma boa ideia da conversa e tal. O que eu achei um ceticismo curiosamente seletivo? Porque quando a história é apenas um relato de uma pessoa no Facebook, completamente parcial, questionar o relato te torna um machista, opressor, mau caráter. Quando sai um vídeo do negócio, aí o pessoal que criticava ceticismo se torna perito audiovisual do CSI. Estão reclamando que não é 4K, que não tem som surround, que não é 60 frames por segundo, que foi editado e o caralho. Por mais que você não queira admitir isso, por mais editado que o vídeo seja, por mais que seja com qualidade baixa, não tenha áudio, aquilo ou aquilo outro, um vídeo do ocorrido, legalmente, acaba tendo mais peso do que o relato de uma pessoa, que é justamente a pessoa que está acusando o que aconteceu. Infelizmente é assim, o vídeo acaba sendo um relato mais completo. Por mais que seja editado, muitas pessoas falaram, ah, se eles colocassem o vídeo na íntegra, seria um pouco melhor. De fato seria, mas eu acho que as pessoas que são dispostas a acreditar em um lado ou do outro, o vídeo na íntegra não vai importar. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque a maioria das pessoas, você deve conhecer pessoas assim, tem pessoas que você conhece do seu círculo social, que quando a notícia apareceu, você já sabia de cara qual posição a pessoa teria em relação à história. Estou errado. Eu conheço pessoas que quando eu vi a história, eu sabia que no ato vão escrever textão no Facebook apoiando a garota, que vão falar que isso, aquilo, outro, vão pedir que feche um bar, vão falar o caralho. E eu conheço também pessoas que imediatamente quando a história sai, vão falar que é mentira, vão falar que é feminista recalcada, vão falar que é fanfic de esquerda. Eu conheço. Então por isso, por essa situação, porque as pessoas querem, faz muito parte da nossa condição humana querer acreditar em uma coisa ou outra, porque ela confirma as nossas visões sobre o mundo. a Titandinha pode colocar o vídeo na íntegra amanhã, pode mostrar a câmera escondida no garçom, com áudio, com shotgun, pode mostrar, caralho, eles podem fazer uma reconstituição fielíssima, fielíssima não existe, fidelíssima da situação. E as pessoas que estão propensas a acreditar em uma vertente, vão continuar acreditando naquela vertente. E as pessoas que querem acreditar na outra parada, não serão convencidas por toda essa evidência, porque a gente sabe que é assim, mano. Por que você acha que tem gente que nega a mudança climática, mano? Por que você acha que tem gente que acha que a Terra é plana ainda? Porque as pessoas querem acreditar no que elas querem acreditar. Então, é indiferente se a Titandinha colocar o vídeo inteiro na íntegra, não vai fazer diferença nenhuma, porque algumas pessoas vão apontar essa nuance, aquele detalhe, aquela parada, e vão continuar simplesmente acreditando no que elas querem acreditar, porque as pessoas não gostam de mudar de opinião. O que eu acho dessa situação toda? Primeiro de tudo, os caras que estavam pegando lá nas minas, um bando de escroto. Na moralzinha mesmo, você pode tentar chegar na garota e tal, e aí, a garota não quer papo com você, mano? Engula o orgulho e sai fora, mano. Fica insistindo na parada, você tá fazendo merda. A garota vacilou em não registrar nada do ocorrido, eu suponho que ela estava com o celular na bolsa. Todos nós, hoje em dia, temos um aparelho que filma em HD nos nossos bolsos o tempo inteiro. Então, uma situação dessa, se houvesse uma filmagem do que aconteceu, mesmo que, se a gente pudesse pelo menos ver a reação dos caras, a forma como eles estavam falando, o tom de voz, a expressão do rosto, a gente teria uma imagem muito melhor do que esses caras realmente aprontaram. Infelizmente, a garota decidiu não fazer isso, ninguém mais fez isso ao redor, então a gente tem apenas a palavra dela. Infelizmente, também, a palavra dela não é corroborada pelo vídeo que foi lançado, que mostra um relato um pouco maior do que aconteceu. Fora da primeira pessoa dela e uma visão mais de terceira pessoa. A gente vê melhor a situação e não corrobora exatamente. A gente vê que, de fato, rolou lá um cara folgado pegando na mina e ninguém, eu acho que ninguém tá negando isso. Mas a caça às bruxas que rolou contra o bar em si parece não ter sido tão justificado assim. Com exceção das respostas de merda que o bar deu pra menina. De fato, aqui leio... Tá vendo? É o que eu falei, mano. Ninguém tá certo nessa merda. Todo mundo fez merda. Os caras, que são realmente os principais culpados dessa porra toda, agora estão aí. Ninguém sabe quem são, ninguém sabe nem a cara dos malucos, porque a garota não tentou filmar nada, não fez o B.O. se ela tivesse feito B.O., de repente a gente sabia pelo menos o nome desses caras. A gente não sabe porra nenhuma. Então os caras vão sair de boa, porque ela preferiu fazer o textão no Facebook, porque, de repente, ela se sente amparada pelas mensagens de apoio que ela ia receber e tal, o que legalmente não vale porra nenhuma. A situação é uma merda completa, realmente é. Eu imagino... E sabe o que foi o pior disso tudo, eu acho? É que quando a garota viu o vídeo, né, me falaram, nossa, ela já deu uma resposta ao vídeo da Quitandinha. Eu falei, caralho, agora a merda vai feder pra caralho. Porque a garota agora, ela foi... O B.O. já ensinou que ela é mentirosa e agora mostraram um vídeo que, sendo editado ou sendo na íntegra ou que seja, a entrelinha da parada é... Tá vendo? Ela mentiu mesmo. A gente falou que ela tinha mentido. Eu imaginava que ela ia... Aí realmente ela ia ficar com raiva pra caralho e a parada ia ferver. Só que aí do post que ela fez no Facebook, vou tentar achar se ainda tiver no ar, como eu falei, vou colocar aqui embaixo na descrição. Ela meio que deu uma aliviada, sabe? Ela meio que... Eu senti, não sei se você vai interpretar mas foi meio que um... É, pois é, né? Fazer o quê? Eu sei o que aconteceu, mas estão falando isso aí, então, beleza. Deu uma... Sabe quando a pessoa percebe que de repente a coisa não tá mais... A maré virou? Eu aprontava pra caralho quando eu era moleque e eu sei exatamente como é que funciona esse mecanismo de você contar uma história, a sua versão... E lembre sempre, mano, que a versão que alguém conta de um acontecido que envolve ela própria é a melhor versão possível em relação a ela. Tanto o bar vai contar a melhor situação possível possível em relação... Que mostra o bar na melhor luz, a garota vai contar a melhor situação em relação a si própria, né? Os caras, se a gente soubesse quem são, iam contar a história da forma que se mais inocentassem e no final de tudo, a verdade mesmo tá ali na interseção das três histórias. Mas aí é isso, a garota fez um post meio que, né, deixando pra lá e tal e eu, como eu falei, quando eu era moleque eu aprontava pra caralho, eu contava as histórias de forma que eu fosse o mais inocente envolvido na situação e aí surgiam informações adicionais que contrariavam o que eu dizia e eu falava... É... Fudeu, fazer o quê? Enfim, a lição, na minha opinião, de merda sobre esse acontecido. Registre como você puder, porque ninguém vai poder falar que é a sua palavra contra a palavra de outra pessoa. Quem tem provas ganha um caso. É assim que funciona. Faça o B.O., brother. Faça o B.O. Se bem que isso cabe na primeira, então a gente tá na primeira ainda. Nunca pule na defesa ou acusação de alguém por causa de um relato apenas. Não é falta de caráter você ter um certo ceticismo em relação a um relato. Especialmente um relato que parecia um pouco exagerado como era o caso da garota. O mundo inteiro tava contra ela naquela história dela. E... Na vida! Quase nunca é realmente assim. Se você vai demonstrar algum tipo de ceticismo, seja consistente. Porque fica um pouco estranho quando você ouve um relato e você acredita fielmente que rolou daquele jeito ali e aí quando te oferecem uma prova em vídeo você se torna subitamente bastante... Não, vamos ver aqui direito. Cadê o resto da edição aí? Por que não tem áudio? Essa resolução tá meio baixa. Sejamos coerentes pelo menos. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Tem vídeo quase todo dia e até a próxima. Brother, veja você. Eu tava aqui já exportando o vídeo e vou ter que cancelar. Por quê? Cancela. Pra você ver o meu trabalho que já tinha terminado eu já tava finalizando aqui o vídeo e tal pra colocar na internet e aí uma informação adicional surgiu que geralmente quando essas coisas acontecem quando eu já terminei o vídeo eu deixo passar eu falei foda-se já o vídeo já tá terminado mas nesse caso eu achei relevante mostrar pra vocês olha aqui olha na tela parte do relato da Júlia eu vou mostrar aqui fazer da forma mais vagabunda e preguiçosa do mundo filmando a tela pra você ver mano parte do relato da Júlia como você pode ler aí no post do Facebook que ainda até o momento ainda está no ar ela diz lá que a polícia chegou blá 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 e aí não dá pra fazer nada de ter dito um dos policiais se você quiser você vai ter que ir até a puta que o pariu fazer um BO junto com seus agressores em primeiro lugar me corrija se eu estiver enganado mas até onde me consta você não precisa ir com os seus agressores numa delegacia fazer um boletim de ocorrência em segundo lugar em segundo lugar sobre a delegacia ser muito longe na puta que o pariu como falou a garota alguém finalmente decidiu verificar isso e aí descobriu-se ok a Paula Rosisca do Twitter decidiu colocar a distância entre o Quitandinha e a delegacia mais próxima e é isso aí nove minutos de caminhada 750 metros pertinho do beco do Batman inclusive a garota não foi fazer o boletim de ocorrência porque a delegacia era muito longe de acordo com a versão dos fatos dela é acho que o pior dessa história mesmo é que os caras vão sair de boa a gente não sabe quem são não sabe a cara dos malucos vão ficar quietinhos na deles porque obviamente a situação eles devem estar cientes que a situação se tornou uma parada maior saiu em veículos de comunicação em massa e o caralho qualquer desculpa que você dê ah mas a garota não fez o BO porque A, B, C, D e o caralho é indiferente ela não fazer o BO resultou em que os verdadeiros culpados da parada estão aí de boa a garota está sendo esculachada o bar está sendo esculachado garçom, segurança, IPM o caralho o real pivô da parada está de boa lendo o negócio na internet quietinho na deles está vendo a merda? E aí o